As unidades da Serra recebem 15 respiradores do Estado. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, os respiradores são destinados às unidades de terapia intensiva para internados com coronavírus e também para o transporte de pacientes. Caxias, então, recebeu do Estado cinco unidades para as UTIs e duas unidades, dois respiradores para transporte. Bento recebeu uma unidade, Farroupilha recebeu um respirador de transporte, Garibaldi um respirador de UTI, Vacaria cinco respiradores de unidades de terapia intensiva. Ao todo, são 17 hospitais do Rio Grande do Sul contemplados, sendo 100 unidades encaminhadas para 38 instituições. Então, é importante fazer essa fala, no sentido de que o Estado vem tomando as devidas providências, mas precisamos que a população também se conscientize, utilizando máscara, álcool gel, lavando as mãos com frequência e evitando aglomerações. Obrigada. Próximo escravo.